Música Recebeu, foi desarmada A bola volta com a Tati que chuta do outro lado Da quadra, a bola acaba saindo Posse de bola ali para a equipe Do Volta Jovem, o jogo já está parado Sobrou novamente ali para a Eliane Levou para o fundo, para o chute A bola bate ali, ela acaba saindo Tem posse de bola, a seleção de Vazia Branca Saco está ali com a Eliane Que rolou para a Eliane, para o chute A bola passa por sobre O gol da goleira, Antônio Eli vai embora Posse de bola ali para a Carol Rolou para a Eliane, voltou lá atrás Naiane, para o chute Bola batida, pegou o Antônio Eli Segurou pela seleção de Vazia Branca O Mali, bola vai sobrar para a Fabiana Sobrou para a Katia, para o chute Bola para fora É posse de bola para a equipe Do Força Jovem, placar de zero Andando na quadra defensiva, a bola ali para a Eliane É forte, tenta levar Mas está com a Fabiana, que é mais forte Ainda, e chega ali Para marcar, e está marcando falta Vou para a chegada da Eliane, virou Bateu, gol 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 Carol A favor da equipe do Força Jovem, que já sai jogando Paulo Rogério Pancada sobre o gol É, a bola passou sobre o gol Da Fernanda, goleira do Força Na quadra, camisa onze A bola rolada Para a Carol Tem a marcação da Clau Escapou a batida Gol Carol Carol Camisa dezoito Vem bola Olha a Fernanda Abriu para a Fabiana Bola para a Fernanda Olha o chute A bola passa Aperta o quase, quase O primeiro gol Da seleção de Vazia Branca Peito dominou Ela e ele chutou A bola explodiu Voltou Ela e ele Olha a sobra Gol No gol Antoniella Vai partir Bate forte Olha a batida Gol Gol Sai jogando A bola vai sobrar Olha a Ingrid Pode pintar o primeiro Perdeu Perdeu a chance Ali a Ingrid Que jogou a bola para frente Saiu o Antonielli A goleira abraçou Já lançou bola para a Ingrid Dominou lá para o lado esquerdo Da quadra Levou Escapou Ali da fita para a batida A bola passa ali Na frente do gol Na frente da Aline Vai para fora Abatou Branca Olha a Ingrid Levou Escapou Vai pintar o gol Saiu A goleira Antonielli Para salvar A seleção de Vazia Branca Quase Recolheu Tentou botar na Aline Aline recebe Recolhe na quadra De ataque Tenta limpar para o meio Rolou para a Ingrid Limpou o chute Aí o gol 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 Me parece que bateu Um desânimo agora Na aça Olha o contra-ataque Bola com a Luana Bola com a Carol Saiu o Antonielli Parece que bateu Esse pelo placar de 5 a 0 Olha a seleção de Vazia Branca Pode pintar Rosa e limpou Olha a Cátia Por sobre o gol Perde a chute Bola chegando Bola chegou ali na Aline Tem a marcação da Fabiana Briga com ela Briga com ela Recebeu Olha a Cátia Bateu Chegou ali A Carol Para a Travada Equipe de Vazia Branca Olha o gol Gol Não conseguiu jogar Faz o lançamento Bola ali para a Yane Recebeu e perdeu o gol Teve Na Yane Faz o lançamento Lá para a Yasmin Errou A bola volta Lá vem a seleção de Vazia Branca Olha o chute A bola explode na LN E vai pelo Através dos canais Green Green Bets Nas redes sociais E também no Youtube Narração é dele O voz marcante O grande Paulo Rogério A bola acaba saindo Tem posse de bola A bola vai ficar aqui Com a Fabiana Recolheu a chance Bola batida Pega Fernanda A Cário Lá em Brasília Bola ali com a LN Tentou escapar Voltou a bola ali Para a Yane Olha o chute Olha a Patrícia Desvia a Patrícia Número 27 A bola saiu O que promete ser um grande jogo Contra a equipe do Força Jovem É Lá vai a LN Fazendo fila Carregou a Número 9 Olha o chute LN A bola foi travada Olha o chute LN A bola foi travada Sobra ali com a Tati Que rolou para o meio Olha a Yasmin Gol Batou A equipe do Força Jovem Paulo Rogério Muito confortável Super confortável Na partida Olha Ola A bola Ola